Música Acreditas que a classe dos humoristas no Brasil, que, como já experienciaste, vive debaixo de uma imensa pressão, corre ainda mais riscos perante uma eventual vitória do Jair Bolsonaro nas eleições brasileiras? Não, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Agora, apesar, eu vou te falar de coração, apesar de eu não concordar com as propostas e com muitas das opiniões do senhor Jair Bolsonaro, eu sinto que é muito mais perigoso e muito arriscado um governo de esquerda... Ou, sustenta lá isso, explica lá. Não, eu sinto que, nas conversas que eu tive, e eu sempre tive um posicionamento um pouco mais na esquerda, as pessoas sabem disso. Hoje em dia já nem tanto, eu acho que a pessoa vai amadurecendo, ela começa... É, ela fica mais, vai buscar mais o centro, assim, sabe? Mas eu tive conversas, inclusive, com candidatos à República, à presidência da República, na época, num outro talk show que eu tive, que falavam, olha, eu pretendo acabar um pouco o monopólio da imprensa. Então, eles buscam, às vezes, a esquerda busca calar um pouco as vozes. Os processos judiciais, eles surgem muito da esquerda, que às vezes tenta controlar o discurso. É um pouco isso. Apesar de eu achar que... Não estou aqui para condenar, eu estou falando da questão do discurso. Um cara como o Jair Bolsonaro, que a princípio se considera um liberal, não acho que é, mas ele seria contra o próprio discurso dele calar alguém. Claro. Num mundo liberal, num país liberal, onde todo mundo... Não se cala ninguém. Não se cala ninguém. Então, assim, a busca pela liberdade de expressão, às vezes, o cerceamento dessa liberdade, muitas vezes, em muitos países, vem em governos de esquerda. Esse calar o discurso, essa censura, ela nasce muitas vezes desse lugar. Não estou dizendo que é assim em absolutamente todos os lugares, nem tem conhecimento histórico para isso, mas vou te falar que a repercussão negativa e o processo ou qualquer coisa acaba vindo muito desses partidos mais à esquerda. E é curioso que eu não sei se partilhas da mesma opinião que eu. Às vezes há uma ideia que os políticos de esquerda levam-se muito mais a sério do que os políticos de direita. Eu te dou um exemplo muito claro. Primeiro, nós fizemos um programa chamado CQC, que era lulista, totalmente lulista, e era uma época que eu também era muito, hoje em dia, obviamente, seria psicótico da minha parte C, mas... E nós nunca conseguimos conversar com o Lula na vida, nunca. Um programa que se coloca do lado do candidato, um programa que trata esse cara com absoluto carinho e nunca foi recebido por esse cara... É estranho, né? É muito estranho. O PT, ele não é um partido aberto ao diálogo. E te digo mais, te digo mais, que agora nós não... Eu... Nos meus anos de profissão, eu fiz muito jornalismo no Brasil. Sério? Jornalismo sério? Fiz muito jornalismo sério. O programa... A Liga... E a escritura é profissional? A Liga... Não, eu sou formado de jornalismo. A Liga, que era esse programa que eu fazia no Brasil, era um programa jornalístico. Era um programa que não era humorístico. Ele fazia... Falava sobre drogas, falava sobre prostituição, falava sobre tudo, diversos temas, invasões, moradia. Era um programa sério. E um dos poucos políticos que eu vi sendo absolutamente escroto com uma coletiva de imprensa inteira foi o Fernando Haddad, que é ex-candidato do PT à República. Foi um escroto, assim, sabe? Tratando mal, respondendo de qualquer jeito, com uma prepotência, uma arrogância, assim. E isso é paradoxal, não é? Isso é paradoxal. Completamente paradoxal. E enlouquecedor pra mim, que sempre foi um cara, principalmente naquela época... Esquerda. Era um cara de esquerda. Eu olhava aquilo e falava, eu não acredito. E aí vinha esse Jair Bolsonaro, que é um louco, né? É um louco que tem pensamentos muitas vezes fascistas. Ouve. Tá aberto. Vai nos programas mais vagabundos e fala... Fala absurdos, mas fala. Tá ali. Mesmo em terreno, claramente... Claramente... Olha quem é que chegou. Claramente... Claramente oposto, não é? Oposto a ele. Super disposto ao debate, ao diálogo. Teve lá no meu programa, na Bandeirantes. Fiz um programa com ele longuíssimo. Inclusive, me colocando contra absolutamente quase tudo que ele fala. Mas, de qualquer forma, tava ali. Sim. Discutindo, aberto, voltaria... Parece que tem mais coragem, não é? Será coragem ou desespero? Eu não diria que é coragem. Coragem ou desespero? A esquerda tem uma sensibilidade que ela é meio cansativa. É muito coraçãozinho. Eu não sei o que é. Eu sinto que é... E também, obviamente, o cara como Bolsonaro precisa estar nesse lugar para chamar atenção. É um bocadinho de desespero, não é? O barulho, o barulho o faz muito bem. Sim, vamos a todas. O barulho lhe impulsiona, entendeu? Olha, quem chegou agora é o senhor Raminhos, que está ali atrás. O teu caríssimozinho. Péssima pessoa. O que foi? Péssima pessoa. Oi, Raminhos. O que é que viste aqui fazer, meu cara? Está todo. És amiguinho deste senhor que está aqui? Ele já dormiu na minha casa e eu já dormi na casa dele. É verdade. E ele dormiu com a minha mulher e eu dormi com a dele. Sim, senhor, como boboa. Isto é uma tradição muito antiga nossa que nós temos. É, claro. Dos portugueses de ir ao Brasil comer as nossas mulheres. Justamente. A história não muda. Raminhos, pensa aí numa perguntinha lixada para o Sr. Raminhos. Vai pensando, já estou a falar. Pode ser? Aquela pergunta que tu gostarias de fazer. Capciosa. Capciosa. O Tiago Beites pergunta, o governador da Rondônia já te agradeceu pela visibilidade que deste a esse grande Estado. Não faço nem o que é isso. Explica. Eu fiz algumas piadas falando que as pessoas... Eu escolhi aleatoriamente o Estado de Rondônia. Isso é um Estado? É um Estado. Por incrível que pareça. Rondônia? É verdade. Vou pesquisar Rondônia. Eu acho que mais ofensivo do que eu fazer piada com Rondônia é você falar Rondônia? Isso é um Estado? É para perceber suas desculpas. Eu preciso pesquisar. Isso é muito mais ofensivo. É um Estado da região oeste do Brasil, na fronteira boliviana, conhecida pelas vastas tensões de floresta amazônica. Amazônica, exatamente. No centro fica o montanhoso Parque Nacional de Pacaás Novos. É. Ao oeste, as áreas florestais adicionais estão protegidas pelo Parque Nacional da Serra da Cutia. Quando que Rondônia ia ter essa visibilidade se não fosse por mim, entendeu? As pessoas não agradecem. Não, ninguém me agradeceu. Ninguém me agradeceu. Deveria, porque nós estamos agora falando de Rondônia. Rondônia. Já estiveste na Rondônia? Já. Fiz show na Rondônia. Vila Velha, que é a capital de Rondônia, fiz show lá. Antes do problema. Sim. Depois do problema eu não voltei. Ok. Olha, posso só dizer uma coisa? Claro que sim, Luper. Eu estava a ver isso da Rondônia. Sim. Ele quando veio cá a Portugal atuar no Sempre em Pé, ele faz uma piada sobre as mulheres feias de Rondônia e a única brasileira que estava na sala... Era da Rondônia. Era da Rondônia. É verdade. E foi falar com ela no fim. E era feia? Eu não lembro. Pá, já não me lembro. Não, não era. Não era. Então era a única mulher bonita da Rondônia e veio para Portugal. Grande azar. Ela é a única mulher portuguesa. Se tu visse a cara dele quando disse, eu sou brasileira e sou de Rondônia. Não, pô. E eu falo, nossa! As probabilidades disso acontecer são muito reduzidas. Por quê? Não, as probabilidades de ter uma mulher da Rondônia. A pessoa sair de Rondônia e chegar até aqui. Até aqui e assistir a um cara brasileiro que conhece a Rondônia. Falando mal de Rondônia. É impressionante. Muito, muito, muito pouco provável. Ok. Vamos aqui à pergunta do João Canelas. O quê? E agora que todos sabemos que vai sair entre Bolsonaro e Lula. E Lula.2.0. É. É difícil isso, cara. Também é da opinião que o hashtag ele não falhou redondamente e só deu força ao candidato. Porque houve aí um movimento, não é? Ele não, ele não, ele não. Ah não, sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim que esse movimento ele não deu muita força para o João Bolsonaro. Não duvidaste quando viste as imagens do Jair a ser esfaqueado. É pá, eu duvidei que aquilo tinha sido... Toda a gente duvidou. Certo? Não duvidaste. E? Porque não havia sangue. A minha namorada falou a mesma coisa. Falou, ah, porque ela era... Ela falou a mesma coisa. Falou, ah... E eu sou um português completamente da política. Mas quem é que vai forjar uma facada? Não sei. Tu dizes que ele é louco? Ele é louco. Não me admirava que ele tivesse forjado a sério, a sério. E, repara, não saiu sangue nenhum. Mas isso existe uma explicação médica para isso. Sim, claro, claro. Mas eu como sou um leigo na matéria... Ah, na hora que aconteceu? Na hora. Na hora. Na hora. Porque todo o transporte depois dele... Mas depois que você viu o boletim que a faca tinha furado metade do tronco do cara... Aí acreditei, claro. Mas na altura fui muito suspeito. Porque não houve uma pinguinha de sangue na t-shirt dele. Entende? E ficou muito estranho como é que... Ele é esfaqueado e não há sangue, nada. Ah, entendi. Nada. Nós estamos acostumados com o cinema, né? Que o cara bota a faca... Ah, sangue, chorra. Exatamente. Entendi. 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 Hum, ok. Não, a minha namorada acho que até hoje pode ter sido armada. Ela acha, ela fala, não. Teorias da conspiração. É. Pra ele ficar longe dos debates. Na verdade, acabou sendo muito positivo pra ele. Agora, esse movimento, ele não... A minha, meu ponto de vista... Eu tô cagando regras sobre política que eu sequer tenho tanto conhecimento, né? O movimento, ele não... Ele... Ele fortaleceu muito. Sim. Porque o brasileiro, o brasileiro médio, reacionário, conservador... Porque o Brasil é um país conservador. As pessoas não sabem disso. Porque a gente se fala muito que o Brasil... Não, o brasileiro é muito divertido. O brasileiro não leva nada a sério. Não, leva. Mentira. Leva muito a sério. O brasileiro é um país conservador pra caramba. Mas estamos a falar do Rio de Janeiro, São Paulo... Do Brasil inteiro. Incluindo as duas... Incluindo o São Paulo. Incluindo os meus... Os meus vizinhos do condomínio. Todos são. O brasileiro é um país conservador. E... E aí, quando você faz esse movimento, ele não... Começaram a fazer vídeos com os artistas. Sim, sim, sim. Dizendo ele não, ele não, ele não... E todos os artistas que apareciam no vídeo... São artistas que, por esses reacionários, são odiados. É verdade. Tipo a Anitta. Todos só olham praquilo e falam assim... Eu não quero... Eu não quero que esta pessoa... Não, muitos deles com... Alguns deles com projetos financiados pela lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura. Que eu acho que é uma lei incrível, que já ajudou muito no crescimento da própria cultura do país e tal. Mas também existem os movimentos... Os projetos equivocados, com dinheiro que não foi muito bem aplicado. Tudo isso faz parte de um país como o Brasil. Qualquer lugar o dinheiro é aplicado, bem aplicado ou não. Só que, obviamente, esse conservador, quando olha aquilo, fala... Não, vocês não. Mais uma razão pra eu votar nele. Eu mesmo, eu mesmo, que não sou a favorável a nada do Bolsonaro. Quando eu olhei aqueles todos unidos, ele não, eu falei... Olha, se bem que eu acho que, de repente, não é uma má ideia. Eu mesmo, entendeu? Porque você fala, não é isso que eu quero. É impressionante como é que isto deu a volta. O próprio, a própria tentativa do assassinato só deu força, né? Exatamente. De repente, martirizou-se, né? Passou a ser um mártir. Eu acho que o Brasil... Aí eu te digo que eu sinto que o brasileiro, ele não tem muito... O brasileiro, ele não tem muita história. Ele não... Ele acabou martirizando muito menos o candidato do que seria num outro país. Eu acho que num outro país ele sairia... Como herói. Como herói. E aqui, eu acho que... Ah, tomou uma facada. A gente tá tomando facada o dia inteiro. Tem gente morrendo o tempo inteiro. Eu acho que o brasileiro nem levou tanto como achava que iria virar. Mas com certeza fez o nome do sujeito crescendo. O Gaiato Filipe pergunta... Olá, tribo. E ao grande chamã, Unas. Ok. Desde já um grande propósito ao pai da comédia brasileira. Olha, não, não. É um pouco demais. Sentes-te mal nesta... Pouco demais. Pouco demais, querido. E ele que tem influenciado todos os comediantes destes últimos anos no Brasil. Rafinha. Ah. Terias que escolher entre o Whindersson Nunes, Danilo Gentili e Tata Werneck, para quem, até ao dia da tua morte, um destes iria viver 24 sobre 24 horas contigo. Ah, quem? Inclusive, abrindo o teu show. Nossa. Não podias matar porque ele renasceria de novo. Portanto, um destes três seria sempre contigo. O porquê da escolha e o porquê de não aceitar os outros. Eu... Dá lá. Querido, você oferece dois homens e uma mulher. Quem que eu gostaria de passar o resto da minha vida do lado? É um pouco ridícula essa pergunta. Eu não conheço a Tata, deixa eu ver se a Tata... Não digas nada. Tata. A Tata Werner. Vou ver. Tata. É uma grande amiga comediante. Werneck. Para mim, é a mulher mais engraçada do Brasil. Epa, e é gata? Ela é muito gata. Então. Tem 1,26m. Não interessa. Não interessa. Esse é um detalhe que não tem importância nenhuma. Para mim interessa, porque eu tenho 2m. Olha que seria muito interessante isso. Seria, seria. Seria. Eu queria ver isso. Eu pagava para ver esse show. Já sabemos como é sua busca no site pornô. É nois gigantes. Giant versus... Giant man fucks midget. Sou assim tão óbvio. Claro que era... Portanto, era a menina, sem dúvida. Se bem que não sei. Não sei. 24 horas sobre 24. Ela, como é pequenina, não davas por ela. As tantas não davas. Podias é ocorrer o risco de pisá-la sem querer, não é? E é verdade que o Danilo é o meu sócio no clube. Recentemente estive no show dele lá no talk show. E o Whindersson também é um amigo. Estive na casa dele outro dia. A gente conversou. Cara, gente boa. Teve aqui, não teve? Teve sim, senhor. Foi legal? Olha, confesso que foi estranho. Foi estranho. Porque ele estava muito cansado. Ele não estava com esta disponibilidade que tu estás agora aqui. Eu estou muito cansado e eu estou disponível. Então não é essa a desculpa. Não, não. Olha, aí está. Eu vou ser muito honesto. Posso ser honesto? Claro que posso ser honesto. Eu sei que estás cansado e eu valorizo... Se calhar não estou aqui a demonstrar essa valorização. Eu sei que estás muito cansado. Fizeste um esforço para estares aqui num domingo. Não fiz esse esforço. Não, não, não. Não tens de dizer nada. Não tens de dizer nada. Não tens de dizer nada. É, esforço. Não me conheces de lado nenhum. Não sabes quem eu sou. O Whindersson também não sabia. Claro. Porque uma coisa é ter aqui portugueses que têm uma referência de 20 anos de tempo que eu estou aqui no showbiz. Tu não faz ideia de quem eu sou. Eventualmente perguntaste ao Raminhos. Conheço o Reunas e ele lá disse... Ah, é o teu nome. Teu nome eu já tinha ouvido falar. Não conhecia você e nem o seu trabalho. Mas seu nome eu conhecia. E o Whindersson estava muito cansado. E ele não fez questão de disfarçar. Ele estava assim. E eu senti-me uma merda. Eu senti-me muito pouco valorizado. Eu senti... Ok, ele não está a gostar de estar aqui. E está a demonstrar que não está a gostar. Eu estive assim para interromper a conversa. Olha, já percebi que não. Que não quer estar aqui. Você falou isso? Não, não estive assim. Estive assim, mas não fiz isso. Não fiz isso porque eu sou um senhor. E ia ser muito mau. Ia ser muito mau. Mas confesso que foi constrangedor para mim. Porque ele... E aí o público sentiu isso? Não sei. Não sei se sentiu. É? Eu não queria que ele passasse uma má imagem. E então eu tentei protegê-lo ao máximo. Lá está. Porque está na minha casa. É o meu convidado. Mas enfim, já passou. Já passou. Não interessa. Vamos a mais duas ou três perguntinhas. E fechamos esta loja. Ok? Luís Leitão. Bora lá. Fechamos esta loja que se fala? Esta loja. Esta loja. É uma expressão portuguesa. Está bom. Visto como o comerciante que mais processos teve. O comerciante deve ser comediante. É, provavelmente. Comediante. Não vendo nada. Não vendes nada. Não. Vendes humor. Que mais processos esteve no Brasil. Tu és o que mais processos esteve no Brasil. Não. Longe disso. O que achas do novo politicamente correto que nos assombra? Não. Não estamos a acabar. Gostas da minha cara de parvo? Parvo não existe no Brasil. Parvo não. Mas sabes o que é que quer dizer parvo? Idiota. Não quero dizer que você seja o idiota. Mas esta é a cara de idiota. É idiota. Eu só queria falar uma coisa para as pessoas. Eu fiz aqui em Portugal uma série de shows e eu fiz um trecho falando de Portugal e do Brasil, das nossas diferenças e tudo mais. Está na internet agora. Este vídeo vai estar no YouTube? Vai estar no YouTube. Então agora quando acabar o vídeo vai aparecer um quadradinho em cima que aí você pode clicar e assistir. Tu sabes. É isso aí. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.